Que desarma e arma, desarma para o Inter e arma com o Wanderson, tocou para o BD Valencia, saiu o goleiro, bateu! Gol do Inter! Festa colorada no Beira-Rio e em todo o Brasil, para quem precisava tanto de um gol para se reafirmar, bola roubada pelo capitão artilheiro e ladrão, Alan Patrick, Eder Valencia empata o jogo, enlouquece o torcedor do Inter por outro ângulo. Ramon, jogo empatado, que jogo, que jogo, palmas!